Capa na tela, a conta do privilégio, estampa a edição 235, chegamos à edição 235 da Revista Oeste, com salários muito acima do teto constitucional e inúmeras regalias, os juízes compõem a elite do funcionalismo, mas não retribuem de maneira eficiente aos pagadores de impostos. E aí, tem um QR Code no cantinho da tela e eu sempre deixo aquele convite para você assinar a Revista Oeste. Você que ainda não é assinante da Revista Oeste, saiba que você, ao fazer parte do nosso time de assinantes, que só cresce, você está apoiando também os nossos programas em vídeo, a nossa grade de programação, e você também pode fazer a sua assinatura agora pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho ele passa voando aí na sua tela o WhatsApp, você manda um oi, manda um alô, e a nossa equipe de assinaturas vai atender, vai oferecer formas de pagamento pelo Pix, que acaba sendo mais rápido, com descontos, que tradicionalmente a gente traz, cada mês tem um desconto diferente, ou você pode fazer um parcelamento no cartão de crédito. A sua assinatura mantém vivo o jornalismo independente e a trincheira da liberdade no Brasil. A liberdade ainda respira na imprensa brasileira, porque você está aí do outro lado, apoiando e lutando com a gente já há bastante tempo. A Revista Oeste está nessa batalha desde 2020, sem aceitar dinheiro público. Aqui, desde a primeira reunião de pauta dos primeiros jornalistas, desde a primeira transmissão em vídeo que fizemos lá em junho de 2022, nunca pingou uma moeda de dinheiro de governo nenhum, de partido político nenhum, e por isso nós não estamos pendurados nas tranças do dinheiro público. Por isso nós temos autonomia e independência para produzir capas como essa, apontando o dedo para onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos.